O evento de lançamento do edital que vai sortear 83 apartamentos em Aparecida de Goiânia foi restrito com poucos participantes por causa da pandemia. As obras no residencial Agenor Modesto estão praticamente concluídas. O investimento total por parte do Estado é de 2 milhões e 700 mil reais e ainda conta com o subsídio de 16 milhões de reais do governo federal e com a doação da área por parte da Prefeitura. Aquela família vai receber também a presença de nossos assistentes sociais, da nossa área da saúde, na educação, na área de segurança pública. Enfim, nós vamos entender que não é apenas você dizer à pessoa que a sua casa está aqui, que você vai resolver a vulnerabilidade dessa família. Você precisa de apoiá-la também em situações como ou a criança não está na escola, ou o marido está desempregado, ou a esposa tem um problema de saúde. Enfim, o sentimento nosso não são ações fatiadas. Nós queremos trabalhar o social de uma forma que vocês possam analisar a interesa do processo. O período de inscrição para participar do sorteio vai do dia 1º ao dia 15 de março e só pode ser feito pela internet, pelo site da AGEAB. Os contemplados terão que pagar parcelas que variam entre 70 a 270 reais por um período de 10 anos. Pessoas portadoras de deficiência na família ou idosos têm 5% destinado a eles. E famílias que possuem em seus membros alguém com microcefalia também têm prioridade no imóvel. Podem se inscrever pessoas com renda familiar de até 1.800 reais que morem em Aparecida de Goiânia por pelo menos 5 anos e que estejam inscritas no Cade Único. O sorteio das moradias está marcado para o dia 26 de março. Outros 125 apartamentos que pertencem à prefeitura e que também fazem parte do residencial já tiveram o período de inscrição concluído. A previsão é que os apartamentos sejam entregues em maio deste ano.